Já voltando do nosso comercial, então vamos conversar com o doutor Danilo. O doutor Danilo já acho que é a terceira vez ou quarta vez que eu entrevisto. Outras vezes foi na clínica e por motivo da pandemia nós também tivemos que nos reinventar e hoje convidamos ele para vir até o nosso estúdio. Eu lembro muito bem que um dia eu estava aguardando ele para uma entrevista e chegou uma família de Rondônia, eu acho, sei que era muito longe. Eu ia conversando com a mulher ali na recepção, aguardando a hora do doutor atendê-la e ela falou que já tinha ido em muitos médicos e que ela ficou sabendo do doutor Danilo tão longe. A que morama? E ela veio consultar com ele. Bom, depois eu não sei, mas ela soube que tinha um neurosuricião e que tinha feito uma especialização, algo na Itália. Então aquilo que chamou muito a atenção dela. Daí diz que ela pensou, o recurso está lá. E lá veio a família toda. Eu conversei com eles e isso é algo que me marcou, tá bom? Boa noite, doutor Danilo. Boa noite, Tamires. Obrigado pelo convite. Pois é, no tempo dessa pandemia você virou professor também? Essa eu não sabia de você. Sim, eu estou participando, estou colaborando ali na faculdade, na Unipar. Acho que a tua especialidade é meio restrita, não é? É, somos em poucos aqui, neurosurgiões aqui em Humuarama. É. Então, ele é professor universitário também, que a gente sempre fala, doutor Augusto, né? O doutor Augusto também é professor na área dele. E assim, dá aula, ensina e aprende também? Exato. É isso, né? Um eterno aprendizado. Um eterno aprendizado. Eu sempre falo que ninguém sabe tudo. A gente sempre está aprendendo. Exato. É como a gente. Eu sempre acabo aprendendo alguma coisa com vocês. Doutor, no tempo de pandemia, vocês também trabalharam muito, né? Muito, muito. As doenças não cessaram, né? Muitos problemas. Se multiplicaram. É. Mas neurológicos, não? Sim. Ou principalmente? Sim. Inclusive neurológicos, né? E muitas pessoas falam que depois da vacina também, muitas pessoas começaram a ter certos problemas. Isso procede, doutor? Não, não. Não é bem assim. Com relação à vacinação... Porque com certeza você já ouviu isso. Sim, sim. A vacina... Qualquer vacina, ela provoca uma resposta autoimune. Dá uma reação. Isso, é. E aí, como houve uma vacinação em massa, aumentaram o número de incidentes envolvendo a vacinação. Mas comparado com a enfermidade propriamente dita, é uma parcela muito pequena e até a morbidade, assim, a gravidade da situação bem menor. Então, as mesmas enfermidades que a vacina pode aumentar a incidência, a doença também já aumenta e com uma gravidade maior. Você deve ter trabalhado o dobro ou o triplo, né? Não quantifiquei, mas foi mais. Foi mais. Foi uma quantidade maior, porque tinha todos os cuidados relacionados à pandemia. A população ficou, boa parte, sem os cuidados básicos e expondo algumas doenças que avançaram com o tempo, né? Doenças degenerativas, doenças relacionadas à parte cardiovascular. Então, aumentou a incidência de derrame, né? AVC. Sim, porque ficaram com muito medo de procurar o seu médico, ir para o hospital ou ir para uma clínica, onde que ficaram e aconteceu muitos problemas. Isso, então houve esse aumento de incidência das doenças relacionadas à diminuição dos cuidados e até relacionadas diretamente com o COVID, né? Então, vamos lá então, gente. Vamos conversar com o doutor Danilo. CRM, doutor Danilo, Paraná, 20.713. RQ, 16.667. Reflexos neurológicos causados pela pandemia. É o que mais ou menos nós estávamos falando, né? Sim, exato. Com relação à pandemia especificamente, ela trouxe um aumento da incidência de depressão e ansiedade na parte psicossocial. Eu acho que é o que mais aconteceu, né doutor? Sim, sim. Vigilante da depressão. É, exato. Da própria... As pessoas reclusas em casa, o estilo de vida, houve uma interferência, um aumento das queixas relacionadas a problemas de coluna, tá, dos hábitos de vida e fora isso, como o COVID teve uma incidência muito alta, então as doenças relacionadas ao COVID. Inicialmente a gente escutava muito falar da perda de olfato, o gosto, né? Que foi uma manifestação muito comum inicial, ainda é muito presente, mas depois disso foi abrindo o leque, a gente conhecendo, entendendo um pouco melhor a quantidade de sintomas neurológicos que o COVID manifesta pra gente. Dor de cabeça, por exemplo, é um sintoma muito presente e muito frequente, perdão, e... Que não é comum. Não, o COVID, ele... A manifestação com dor de cabeça, né, cefaleia, é uma das manifestações mais comuns, às vezes até sem sinais infecciosos, tá. Então, a dor de cabeça é um sintoma talvez mais comum, a perda de olfato também bastante comum, então são sinais de alerta, que passava desatento no início e agora chama atenção a frequência que acontece. Já que a gente está falando nisso, a dor de cabeça, ou pode ser uma dor de cabeça normal, aquela dor de cabeça leve, que você toma algo e já passa. Qual a diferença da dor de cabeça, eu não sei se é a cefaleia no caso, com a enxaqueca? Não, cefaleia é o nome médico, né, o termo médico para dor de cabeça. A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça, um tipo de cefaleia. É um tipo que é mais complicado de tratar? Não, 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 isso é individualizado, né. Sério? Depende mais do paciente do que da própria doença. Não é uma doença difícil de tratar, não. Alguns casos, mais especificamente, são difíceis. Inclusive, os quadros enxaquecosos nos pacientes que tiveram COVID costumam ser mais difíceis de tratar, mais persistentes e mais difíceis de tratar. E também, às vezes, as pessoas ficam tomando muitos medicamentos, também que não... E sem uma consulta, né. E vem dor, vai dor, vem dor, vai dor, e vai tomando medicamento. A automedicação, aí o paciente incorre em risco de cronificar, né, essa enxaqueca, essa dor de cabeça. Por isso que é sempre bom você consultar um especialista, né. O aumento de trabalho, home office, por exemplo, que houve muito, né, doutor? Daí as pessoas passam a trabalhar em casa. Daí o local, às vezes, não é o bem adequado, não senta bem, né. Você fica lá, corcundinho, assim, porque a gente fica muito à vontade, às vezes, na cadeira, né, quase deita. Então, essa postura não adequada, isso muitas pessoas se queixam hoje de dor nas costas, ai, porque dói o pescoço, porque a pessoa fica assim, retorcendo toda, tentando achar um alívio. Isso deve ter acontecido com muitas pessoas, né. Infelizmente. Realmente, a dor lombar, por exemplo, é uma dor bastante frequente e aumentou bastante também com essa reclusão, com esse sedentarismo que se aumentou. Mas, assim, pra ter um entendimento mais exato, a coluna, ela é composta da parte cervical, dorso e lombar, basicamente, pra entendimento. Então, você vai ter, a nomenclatura vai, quando você tem dor no pescoço, o termo médico é cervicalgia, dor cervical, dorsalgia, quando nessa parte torácica do dorso, e lombalgia. São as curvaturas da coluna torácica. Como eu disse, a lombalgia, por exemplo, é a causa mais frequente, nos Estados Unidos e no Brasil, muito parecido, de ausência no trabalho, de falta no trabalho. Os fatores relacionados à lombalgia têm a ver com o sedentarismo e a má postura. Vamos dizer assim, que são os principais implicadores dessa situação. E aí você imagina a pessoa trabalhando em casa, numa postura sem ergonomia nenhuma. Exato. Então, tanto a postura de você ficar sentado muito tempo, que é o sedentarismo, a inatividade. A pessoa deixa de fazer um trabalho que se desloca e fica praticamente o tempo todo sentado. Então, existe um aumento da pressão e uma deformidade da curvatura da lombar. Existe uma alteração da curvatura torácica. E a posição que a gente aplica com o celular, com o tablet, até mesmo com o computador, faz aumentar muito a pressão discal sobre a curvatura ali da cervical. Então, para você ter uma ideia, uma curvatura normal ali vai estar em torno de 6 quilos o peso da cabeça no zero grau aqui. Quando a pessoa, aquela postura, quanto mais fletida, aumenta mais a pressão sobre o disco. Ultrapassa 20 quilos, por exemplo, o peso da cabeça com a pessoa nessa posição de olhar o celular, com essa posição em flexão. Isso a longo prazo, a médio e a longo prazo, a curto prazo provoca dor e a médio e longo prazo aumenta o desgaste, a artrose sobre as articulações. Então, o impacto agudo com as queixas de dores, as queixas álgicas e a longo prazo nós vamos ter um impacto também no aumento da aceleração da artrose. A tecnologia avançou bastante nos últimos anos e as pessoas hoje ficaram simplesmente bem dependentes de um celular. Foi onde também que, claro, a postura, porque você tem que ficar bem sentado e ficar com o celular na tua frente. Esse seria o ideal, né? Seria o ideal. Quem faz? Quem faz. Então, o que que acontece? Fica bem deitado, não fica nem deitado, nem sentado, já numa postura que não é a correta e fica ali, né? Até horas no celular resolvendo o seu trabalho, resolvendo muitas situações. Com toda essa situação, com certeza aumentou muito mais os problemas, né? Então, soma-se a essa situação da má postura à inatividade física. Então, a musculatura ela dá uma proteção para as articulações. Então, quanto melhor a musculatura, melhor a sobrecarga sobre as articulações, né? Então, o sedentarismo, a musculatura não trabalha, vai ter um grau de atrofia, ela tem uma potência menor, um limiar a dor também menor. Então, aí vem as crises de dores, as crises álgicas. Então, realmente, houve um aumento. Dores lombares, dorsalgia e cervicalgia. Espero que o doutor não esteja cansado também segurando o microfone. Ele está mantendo a postura. Estou tentando. Ele falou que está tentando. Ele tem que tentar, né? Doutor, agora, tem como mudar todo esse panorama aí, negócio de celular, a má postura, coisas assim? É sim. Se corrigir? Claro, acho que todo mundo sabe o que tem que fazer, tá? Então, como eu vim falando, fazer o contrário do que tem feito. É fazer um grau de atividade física, gradual, obviamente, iniciando de forma lenta e progressiva. As orientações fisioterápicas podem colaborar bastante. Então, a postura, é uma profissão que mergulha com relação a correção postural, né? Então, essas dicas valem bastante. Então, tratamento fisioterápico, um acompanhamento, um seguimento, também a médio prazo, pode fazer bastante diferença. E, obviamente, tentar se corrigir, tá? Evitar situações que nós comentamos aqui, que todo mundo já sabe, só falta mesmo, esse alerta pra lembrar... Consciência. É, pra consciência. Se conscientizar. E lembrar que vai ter uma consequência dessa situação que tá se colocando. Hoje pode ser que você não tenha, mas amanhã ou depois você vai ter, né? A idade vai chegando, daí começa a doer, mais ainda. Exato, exato. Daí sim, daí dói aqui, dói lá, e daí você não cuidou quando era mais jovem, né? O desgaste, ele é progressivo com a idade, né? Você vai estar aumentando a pressão, você tá acelerando esse desgaste, você tá envelhecendo a sua articulação. Pois é. Daí é onde que entra a hérnia de disco? Exato, exato. A doença degenerativa discal, a degeneração discal, ela é inerente a um envelhecimento, tá? Então, uma meia-idade aí, uma... O paciente entre 40 e 50 anos, se fizer uma ressonância, mesmo assintomáticos, já tem um grau de degeneração discal. Com a idade, vai progredindo, culminando em torno de 60 anos, qualquer pessoa que fizer uma ressonância tem, na imagem, um grau de degeneração discal. Não quer dizer que tem que fazer uma cirurgia, ou que tem que fazer algo, alguma preocupação em si. Faz parte do envelhecimento. Mas isso já é um alerta, dependendo do grau e... e dos sintomas que tem concomitantes, pra ter alguns cuidados, né? A hérnia discal, aquela cirúrgica, né? Que tem necessidade de fazer uma intervenção, é uma situação mais drástica, não é tão... é reduzido o número de pacientes que vão precisar fazer uma intervenção. Muitas pessoas têm problemas, fazem diário de disco, falam diário de disco, bico de papagaio, não sei se é a mesma coisa, mas tem muitas pessoas que chegam há 40 anos que já têm esse problema, mas não sabem, não têm consciência do que está acontecendo. Exato. Então, como eu disse anteriormente, o desgaste é inerente ao envelhecimento e ele começa na segunda década e aí vai. A hérnia de disco é uma protusão, é uma saliência no disco. Ele vai deixando de ser redondinho, vai ficando com uma... Essa saliência, ela não necessariamente vai causar sintomas, não é em todos os pacientes. Tem que ter uma confluência de fatores para causar sintomas. O bico de papagaio, que em termos médicos a gente chama de osteófito, é uma consequência dessa deformidade do disco. O osso, ele vai cobrindo, vai calcificando esse disco, essa deformidade do disco. Então, ele também faz parte do envelhecimento. Não necessariamente ele é causador de sintomas. Ele faz parte do contexto do desgaste da articulação. Então, se você olhar uma pessoa que está numa radiografia com a quantidade de bico de papagaio, a hérnia de disco compatível com a faixa etária, é uma situação. Se ela está discrepante, a gente tem um olhar com mais preocupação. Então, a gente tem... Não é tratar o exame, tem que tratar o paciente, tem que ver o que está acontecendo com ele e comparar com o exame e ver se é compatível. É uma situação multifatorial que envolve desde a qualidade da cartilagem, da qualidade, isso tem uma situação de, desde hábitos alimentares, tabagismo, até genéticos. o formato da coluna, algumas pessoas têm um formato que propicia o aumento da pressão, então, o aumento da lordose, o aumento da cifose, propicia o aumento da pressão naquele disco e força ele mais, e postural. Então, você comentou do sobrepeso, algo que influencia na carga discal, mas, como a gente comentou anteriormente, a postura aumenta muito a pressão dentro do disco e favorece essas modificações degenerativas. Bom, com tudo isso, eu fico pensando na coluna de gestantes, porque tem aquela que tem um bebê, que tem dois, trigêmeos, e assim vai, até de seis crianças, como a gente já acompanhou o vídeo, Santo Eu, como vocês de casa. como fica a coluna dessa mulher? A gestante? É, é como alguém com sobrepeso. Ela deve ficar totalmente torta, né? Ela tem uma, aumenta, desloca um pouco o eixo corporal, aumenta a lordose, existe uma frouxidão ligamentar também relacionado aos hormônios, realmente ela tem uma predisposição para ter quadro de dor. Por outro lado, também acaba a condição limitando um pouquinho e diminuindo as atividades que favoreceriam ter as crises. Então, existe um certo equilíbrio, mas é claro que tem que ter um cuidado. Ter um cuidado e depois também, às vezes é só no tempo mesmo, só nesse tempo dos nove meses, que ela sinta dor e depois volta tudo ao normal. Se ela se cuidar, se ela se cuidar, pode ser. Então, com aquelas orientações, como eu disse, e se não se cuidar, pode ser ao contrário. orientações fisioterápicas, de postura, de como vai pegar uma coisa no chão, como vai pegar uma coisa no alto, o jeito de dormir, todas essas situações vão conseguir segurar um pouquinho para não ter repercussão depois. E daí vai ser só uma fase mesmo. Ótimo. Agora eu vou fazer uma pergunta para o doutor, até porque eu já já vi isso acontecer, né? Eu estava junto com a pessoa, dela sair do trabalho no final do dia e começar a se estalar toda, né? E puxa o pescoço para cá, com certeza está se identificando, né? Porque muita gente se identifica com isso. E puxa o pescoço para cá, estala tudo, daí começa a se estalar aqui, estala os dedos, começa a se estalar tudo. Doutor, isso é bom? É, não, não, não é. É assim, esse estalo é um deslocamento da articulação, é um, quase que um atrito entre os ossos ali. Ele não sai do lugar, ela tem uma cápsula que protege, isso qualquer pessoa pode conseguir estalar, qualquer articulação, o fato é que às vezes dá uma sensação de relaxamento, mas isso se traduz, essa facilidade, muitas vezes com um mau condicionamento físico. E essa repetição de estalar, ela pode aumentar o desgaste, você está forçando a articulação, você está atritando com uma frequência maior, então, essa quase que compulsão de fazer a situação pode piorar, pode trazer até um problema. Piora esse desgaste, leva a uma artrose daquela articulação que você está forçando. Vamos parar de fazer isso, né? Até eu achei interessante, falei assim, será que isso é bom fazer? Será que eu vou aprender a fazer isso também? Não, não precisa não. Melhor não. Doutor, houve mudanças relacionadas ao COVID? Nós dois anos aí, praticamente, houve mudanças de problemas de saúde? Na questão que... Apareceu mais problemas? Na questão que me atinge aí a parte neurocirúrgica, principalmente, o COVID, ele tem um certo tropismo por células do sistema nervoso, sabe? Então, ele aumentou muito doenças neurológicas. É mesmo? Aumentaram bastante. Para exemplificar, então, do mais simples, talvez, essa perda de olfato, que é o nervo diretamente atacado pelo vírus, que é na exposição direta, pela... na entrada dele nas vias aéreas, né? Por esse mesmo caminho, ele pode atingir o cérebro e fazer desde infecções, uma encefalite, por exemplo, uma infecção no cérebro, até... até facilitar situações como um derrame. Então, ele tem... Eu diria que o COVID aumentou as doenças neurológicas de três formas. Então, invasivo, assim, como eu acabei de explicar, atingindo o sistema nervoso e causando doenças diretas no cérebro, e na medula, e nos nervos, tá? De forma indireta com o... o dano da... a pessoa que tem a lesão pulmonar, sofre com a hipóxia, com a falta de oxigênio, né? Isso leva também a danos neurológicos, até aumenta a hipercoagulidade do sangue, favorecendo ter até trombose, por exemplo. E... e uma... uma terceira via que é o aumento da resposta imune, a pessoa fica mais... é suscetível a ter doenças que o seu próprio corpo vai te agredir. por exemplo, o que é mais conhecido é aquela doença que se chama Guillain-Barré, que o pessoal fala, que tem relacionado também com a... com a vacinação, tem algo que foi comentado há pouco. Ela é uma doença que o nosso próprio corpo ataca os nervos, né? Desencapando os nervos. Então, é uma resposta que a gente chama autoimune. É um estímulo decorrente da infecção. Então, vamos dizer, três vias é... de propensão do Covid atacar o sistema nervoso. Houve um aumento muito grande da incidência de AVC, tanto isquêmico quanto hemorrágico, de crises convulsivas, em quem já era epilético e até quem não era epilético. Existem algumas situações que só daqui a alguns anos nós vamos acabar discutindo. Por exemplo, se esse estresse oxidativo, se esse dano tanto relacionado ao oxigênio quanto ao dano relativo ao vírus, vai no futuro aumentar as doenças degenerativas, a incidência. Então, uma pessoa com Alzheimer vai antecipar o Alzheimer ou alguém que não estava muito próximo do limiar para não ter vai manifestar. Coisas desse tipo que só o tempo vai esclarecer. Então, mas houve realmente um... Um pum. É um pum. Uma situação drástica. É. Puxa vida, né? Que triste tudo isso. mas vai fazer o quê? É como o doutor falou assim, é o tempo agora. E acrescento ainda, se me permite, é o que a gente tem chamado de síndrome pós-Covid, né? É... Manifestações clínicas, sinais clínicos, sintomas nas pessoas, um percentual muito alto das pessoas que tiveram Covid, mesmo sem estar tão grave. Que é falta de memória, cansaço, fadiga... Falta de ar... Falta de ar, tonturas, é... Dores, diminuiu a sensibilidade à dor, sintomas psiquiátricos, né? Uma... Uma... Ansiedade. Essa... Esses sintomas após a situação a quem... Quem teve Covid mesmo de formas não tão... Tão graves. Eu lembro, eu vi um vídeo durante a pandemia que... Tantos vídeos, né? Doutor, foi uma enxurrada de vídeos e muita gente falando dessa opinião e muitas pessoas seguindo o que as pessoas falavam. Mas eu lembro de um vídeo com um doutor infectologista do Rio de Janeiro que ele falou o seguinte que hoje nós estamos tratando do Covid. Estamos tentando tratar, né? Porque é algo estranho que pegou todo mundo de surpresa, né? Ele falou assim, eu não estudei sobre isso, não estudei sobre o Covid-19, coisa assim. Hoje nós vamos tratar do Covid. Daqui uns anos nós vamos tratar as consequências dele. Então é isso que você falou. As consequências, as sequelas do pós-Covid. É, vamos ter que esperar um pouquinho para... Para ver o que vai acontecer. Para ter esse entendimento. Porque hoje a gente fala assim, ah, não, se você teve problema como na família aconteceu da pessoa perder a força das pernas, uma pessoa tão forte, né? E de repente perder a força das pernas ou coisa assim. Outros problemas que aconteceu, que eu acompanhei tudo. Então muita gente fala assim, ah, mas isso é temporário. Isso aí daqui um mês, dois meses já não tem mais nada. E não pode... Às vezes não é assim, né? Infelizmente. Pode ser e pode que não seja. É, então depende... Por isso que você falou. Depende do nível de agressão e qual que foi a causa, né? Por sorte, a grande maioria mesmo das manifestações neurológicas mais moderadas de agressão direta do nervo, como as doenças que atacam, desencapam o nervo e até mesmo que deixam a musculatura mais fraca, elas são realmente autolimitadas. Elas melhoram em alguns meses, a grande maioria. Amém. Mas teve uma gama muito grande de pacientes com danos definitivos também, tá? Mas uma minoria, graças a Deus. Eu fiquei com a dozinha da minha mãezinha, perdeu todos os cabelos. Perdeu todos os cabelos. Mas ela já está cabeludinha, ela fez um tratamento legal, bom mesmo, já está com cabeludinha, está bem cabeludinha, mas ela perdeu os cabelos, né? E passou a ser diabética também, coisa que não era. Sempre se cuidou muito. 81 anos, asmática, pegou covid, tirou de letra. Foi tranquilo. Mas o pós. Então, o pós. Doutor, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar um recado para o pessoal de casa. Eu fico muito agradecida com a tua presença. Eu gosto muito de conversar contigo. Sempre acabo aprendendo bastante também, porque aqui a gente traz muitos doutores. Aqui entra desde um gari a uma artesã até um neurocirurgião como o doutor Danilo. E eu fico muito agradecida. Espero a tua esposa no programa também, que ela é um espetáculo, linda. Fique à vontade, doutor. Eu agradeço o convite, espero ter esclarecido as dúvidas colocadas e me coloco à disposição para novas oportunidades e a gente conversar e tirar, eximir as dúvidas que aparecerem. Que surgirem. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Amém. E boas aulas. Obrigado, obrigado. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês na minha cozinha. Tchau.